Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia e esse aqui é o Vida Europa. Se você quer saber como uma cidade como Viena funciona, política, economia, cultura, nesse bate-papo alegre e descontraído, então você está no canal certo. Convite feito, eu espero ver você no próximo vídeo aqui no Vida Europa. Ah, e claro, não deixe de se inscrever no canal e ative as notificações.